E aí, Bustat, tudo bom? Bom, a gente já tá descabelada porque ela acabei de acordar e... E eu caí em cima da cabeça do link Mas eu esqueci de gravar a introdução Mas eu vou fazer um vlog Hoje vocês vão assistir um vlog de eu ir pro YouTube Space e eu vou encontrar Vou realizar vários sonhos encontrando vários YouTubers, né? Tava lá a Lulu antes que conheceu o Iberê, o PEC, o Authentic e esse fica o vídeo. Se você gostar desse vídeo, clique no gostei. Se você se inscreveu no canal do Sofé também quer? Você pode não perder o tempo do seu jogo, né? Mas qual é o seu canal? Eu sei o Santina É isso, beijos e curtam o vídeo E aí, galera, beleza? Oi, galera, beleza? Oi! Santina que vai mostrar pra vocês o canal Galera, eu tô muito fera Recomendamos bastante aí pra vocês, cara Sim, divulga o vídeo e dá de repente porque vocês querem ficar lá demais, hein? É, tamo junto E aí, eu tô muito feliz, né? E aí, eu tô muito feliz, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.